É a oportunidade de juntarmos todas as regionais, todas as gerências regionais dos CREAS no nosso país para que a gente possa debater a fiscalização. Cada estado tem uma peculiaridade, ou de tamanho, ou financeiro, ou de atividade de fiscalização. É uma grande importância, é uma grande maneira de fortalecer essa unificação. Nós estamos vindo numa crescente, essa é a quarta edição, da qual a CEP tem muito orgulho de estar participando ativamente em contato com os profissionais que estão aqui reunidos. É o jeito que nós temos de dar garantia para a sociedade de que os serviços profissionais estão sendo realizados dentro das normas e com os profissionais com as devidas atribuições. Legenda Adriana Zanotto